Como é que começa? A gente devia ter uma vinheta, igual o... Que é do Space Jam Tem que ter uma pra gente Space Jam? Space Ghost Costa Costa É que você gosta do Space Jam também Sim, mas não é a mesma coisa Tá, então Um dia você faz uma nossa Bem-vindos ao Fit Beatriz Número 5 Como é que estamos nesse domingão? Se não me engano, com vizinhos barulhentos Numa casa Broxante Numa realidade terrível Que eu me meti nesta minha vida Tudo bem? É, então Casa nova Hábitos novos Comportamento de velho Hábitos novos Hábitos não tão novos assim Porque são hábitos que as pessoas já Executam há muito tempo Entendeu? Sim, pessoas que estão há muito tempo na Terra É Que não tem como morar A não ser que tu seja um pau no cu Que mora aqui na rua Que tu consegue ter uma casa E agir que nem um jovem Mas é muito difícil agir que nem um jovem Dentro de uma casa Muito Não tem como Ser jovem e morar numa casa Não Por que que tem que morar num prédio? Acho que as pessoas Que moram em casa Automaticamente A vida delas muda completamente Tipo, eu senti uma diferença muito grande Eu nunca tinha morado em casa Eu não moro aqui, né? Mas como eu fico muito tempo aqui É muito louco assim Porque Eu me sinto muito diferente Que sentido? Ai, uma vibe assim, sabe? Mais velhota Uma vibe mais dona de casa É Tipo, eu tô sempre Com pano de prato no ombro É Tô sempre com pano na mão Sempre pensando o que tem que fazer de almoço Sempre cheirando a frango A óleo Antes eu cheirava a Chanel Agora eu cheiro a frango Desde que eu mudei pra cá Não mudei Tu chegava Chegava cheirando a Chanel E saia cheirando a Entendeu? Eu tô suando, velho Isso é a vida de um jovem num apartamento Agora numa casa Só tem Um tipo de casa Mas agora dá pra cheirar a candida também Só que vai ser Porque tu tá lavando o chão mesmo Não Porque você tá no chão Piada, gente Moro e piadas É piada, velho É piada, velho Só tem um tipo de casa Onde tu consegue Manter Eu odeio esse cara Que fica passando de moto aqui O tempo inteiro É uma criança Com aquelas bicicletas De motorizada Desgraçado Só tem um tipo de casa Eu acho que dá pra manter A vibe jovem Loucura Sexo, drogas e álcool Que é quando tu mora num prédio Num apartamento foda Aí tu fica tão rico Que tu compra Uma casa Que é Em cima de um morro Que tu consegue enxergar Bastante coisa Tipo pessoas muito milionárias Em Hollywood Los Angeles Que é naqueles morros Porque se tu mora numa casa Na rua normal Acabou a tua vida Cara, ó Não tem como Imagina assim Você tá lá Com seu namorado Ou sua namorada Num momento romântico Dá pra ouvir? E aí você tá lá Tipo, né De boas Aí de repente Olha o gás Ovos Ovos graúdos Ovos Olha o ovo Passando na sua rua Dona de casa Você tá transando Nessa hora Acabou Acabou a tua vida Não tem como Se bem que no No apartamento que eu morava Antes A gente acordava Com o Roberto Carlos Cantando É E a coisa de velho também Sim Mas na noite anterior A gente ia dormir Ao som de funk Então mantinha Esse equilíbrio Tipo, a gente ia dormir Se sentindo No baile funk Do Rio de Janeiro E acordava Com o Roberto Carlos Agora a gente só ouve Ovos graúdos Ovos Ovos de codorna Ovos Cinco reais E tem o Óleo, cara Tem o cara que recolhe O óleo também O cara que passa É? Não sabia Não ouvi esse nada É O cara que Porque tu não pode Teoricamente jogar o óleo Na pia, né Tem que guardar Sempre numa garrafinha E aí passa o caminhão Que recolhe o óleo E tu dá pro cara, né Isso é o que teria que fazer Mas todo mundo joga na pia Mesmo e foda-se Então meio que o emprego dele é inútil Não, porque eu acho que Acho que velho recolhe óleo Velho recolhe? Velho não separa nem lixo Separa Separa? Separa lixo é coisa de velho Ah, então a gente já tá no caminho certo A gente separa o lixo Jovem não Eu não separo mais Eu separo as latinhas de coca? Não, tu joga tudo no mesmo lixo Teu cu? Eu separava Eu separava orgânico, seco E tu vinha e botava uma caixa de papelão no meio dos arroz Olha que calúnia ali do lado da bancada Tem um lixinho ali cheio de plástico Seu cocuzão É que você nunca mais foi lá Então você não sabe Não, mas eu não sei Eu acho que se preocupar com o meio ambiente É coisa de velho Ou de jovem O que que é ser diferentão? Não, um jovem Que Tá muito jovem ainda E acha que o mundo vai ter uma solução Entendeu? O velho cuida do mundo Porque Eu acho que ele se sente muito culpado Por tudo que ele fez Quando ele era jovem Que ele jogou garrafa de De brama na rua E andava com os opala Com o escapamento Entendeu? Ele era nas festas Que não tinha alvará De incêndio Não tinha nada Anos 80 Anos 70 80 Usava droga pra caralho Sim Os velhos de hoje Iniciaram O tráfico de drogas no Brasil Entendeu? Se o tráfico de drogas no Brasil Ele é forte hoje É por causa do velho Do velho que tu vê na rua hoje Sim Porque ele que tava usando Os hippies Ele tava usando droga Nos anos 80 Quando ninguém sabia o que era droga Então Veja um velho na rua E fale Você é o culpado Sim Mas eles são os culpados Por isso que eles cuidam Do mundo hoje Por isso que eles recolhem lixo E por isso que passa o negócio Do óleo na frente da casa Querendo recolher o óleo Eles pensam assim Já fiz muita merda Deixa eu tentar consertar as coisas É Mas não adianta O jovem de hoje Ele é muito chato Ele passa o dia inteiro No Twitter reclamando Ou seja Ele já é um velho E é por isso que ele fica cuidando do mundo Pra ninguém se ofender E não ter poluição E o coelhinho não morrer Pra poder passar maquiagem Entendeu? Não fala Isso é coisa de velho ou jovem Adulto tá no meio Da montanha russa E tá na loucura Mas a gente Vai parar de usar shampoo Que testem animais Depois de ver o coelhinho Não é amor? Por mim eu não usava nada Por mim eu não usava nada Você não lavava o cabelo? Por mim eu não lavava o cabelo Quem inventou que tem que lavar o cabelo? Quem foi o primeiro ser humano Que lavou o cabelo? Cara eu não faço ideia Qual foi o primeiro ser humano Que descobriu que tinha que escovar os dentes? Ah com certeza você foi uma mulher Não Você acha que não? Tem isso? Tem um registro disso? Não foi Foi uma mulher Provavelmente foi uma mulher É porque eu acho que tudo que é ligado à higiene E à beleza A maioria das coisas devem ter sido feitas pelas mulheres Porque homem é muito porco Não Ou seja Não é que é porco É que homem é consciente Ah tá É por causa de vocês que coelho morre Todos os dias Milhões de coelhos estão morrendo Antigamente podia ser Botando um shampoo no olho dele Pra ver se aí Irrita o olho do coelhinho Pra quê? Pra tu poder tomar teu banho Explica amor E tomar banho com pantene E não arder teu olho Aí quantos coelhos morreram Pra tu poder Passar um É Um negócio que fica marrom na tua cara E não só Pra tu poder sair E sei lá Pra que que vocês passam maquiagem Mas pra que Quantos coelhos morreram? Muitos Mas agora não só por causa das mulheres né Por causa das mulheres Homens também usam maquiagem Sim mas depois Depois Não a gente fez a descoberta Mas vocês vieram lá onda Você passa spray no teu cabelo? Não passo nada Você passa Eu compro um Um negocinho Que deixa Amassadinho Que você usa Mas porque tu trouxe Se não tivesse Eu não sabia que ia ter Mas aí alguns homens Hoje em dia Eles consomem também Entendeu? Mas por quê? Porque as mulheres São genocidas de coelhos Porque não viu Como é que é Salve o Ralf? É Tem um vídeo no Youtube Que é Salve o Ralf Inclusive foi o Rick Gervais Que produziu junto com Eu acho que ele produziu Ele produziu? É Mas é que ele dublou Mas ele conhece de animal Ele gosta de Ele é vegetariano né É O que eu acho incrível Ele faz rong de animal E salva animal Então acho que ele tá na cabeça É Salve o Ralf Procura no Youtube aí Você vai ver Como é que é Aí basicamente é Uma peça Um curta-metragem É um curta pra Conscientizar as pessoas De que existem Testes De produtos químicos Animais Porque Pra mulher poder passar Maquiagem na cara dela Sem a cara dela derreter Um milhão de coelhos Tem que ter a cara derretida Antes dela derreter A sua cara Entendeu? Então é Esse é o lance E Não sei qual é o número De quantos animais Morrem todos os anos Pra que a mulher Possa passar um batom Na boca dela E tirar uma foto No Instagram E ganhar likes Eu não sei Quantos E de quem é a culpa? Das mulheres? Não Por que as desmioladas Fazem isso? Pra ter um monte De curtida dos homens Não Só dos homens né Sim Das inimigas também Porque toda mulher Acha que tem inimiga né Toda mulher Acha que tem inimiga Eu nunca vi Por isso que eu não acredito Naquela frase Quando falam Que se o mundo fosse governado Pelas mulheres Tudo seria bom Não A mulher não tá no governo Ela tem um monte de inimiga já Imagina se ela tivesse no governo Mas você acha que Esse negócio de inveja É só mulher que fala Não é não viu Tem muito homem que fala isso Ai Fulano tá fazendo alguma coisa Por inveja É Tem bastante Mas é que mulher tem mais Esse negócio da Valesca popozuda sabe Beijinho no ombro Para as inimigas Tipo Ninguém tá Ninguém aí pra tua vida Ninguém se importa Sim É que eu acho que tem Muita competitividade né Nesse universo feminino Então Sim Acaba Acaba que Um milhão de coelhos morrem É Por causa da loucura Da mulher Porque aí você olha lá Aí você vê lá Tão namorado curtindo foto De alguém De quem Cheio de coisa Não você não faz isso Cheio de coelho morto na cara Cheio de coelho morto na cara Aí a pessoa fica o que? Com o ego ferido E fala O ego pede Coelho na cara também Tá Aí é uma reação em cadeia Mas vamos tentar então achar A origem Ovo ou galinha A origem disso aí Porque em um momento Era homem e mulher Vivendo no mato Sim Livres Nus Não existia maquiagem Não Não existia nada Quando que Quando que isso aconteceu? Não sei Pra gente chegar onde a gente tá hoje Que cabiglos e coelhos E pássaros E macacos Tem que morrer Pra mulher poder ficar bonita Eu não sei Mas será que não tem muito a ver Com também É Produto químico Essas coisas Porque Será que esses produtos Que a gente usa em casa também Não são testados? São Então Será que não Aí começou a surgir disso Não sei Aí que tá Porque se Se surgiu a necessidade De testar Num coelho É porque alguém Tentou usar antes Em si mesmo E deu muita merda E aí A mulher Quem viu um produto químico Pensou Vou passar na cara Quem viu isso E concluiu essa lógica A pessoa viu um pedaço De um potinho de guache Ele falou Ah vou passar no meu olho Vou fazer maquiagem com isso Ah talvez tenha sido as crianças Que tenham começado com isso Essa mania de criança Se maquiar Sabe Passar guache na cara Ficar bonitinho Sabe outro público Também deve ser responsável Pela morte De muitos animais Drag 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 Circos Circos Palhaços Ah mas circo é um lixo né Atores Atrizes Então não é o que eles fazem Com os elefantes É Se tu falar pra um cara Do circo Que Coelho Que Não que a maquiagem dele Matou cem coelhos Ele fala É isso que a gente faz aqui mesmo Sim Tá vendo esse elefante aqui Se equilibrando num banquinho De stand up comedy Então tu acha que ele faz Por quê Porque eu destruí A cabeça dele Até ele ficar Equilibrando ali Ele tá pouco se fudendo É Imagina quanta gente Tá chamando a gente de hipócrita Porque a gente come carne Ouvindo a gente falar essas coisas Mas carne é uma coisa Passar um negócio na cara É outra coisa Completamente diferente É porque assim A carne Embora seja muito errado Eu gostaria de não comer Mas é tão bom Então Mas você come É O produto Maquiagem Existem agora maquiagens Que não são testadas Em animais É mas ninguém compra Porque é uma bosta né Não Até que não é Só que é um pouquinho mais difícil Porque geralmente São produtos importados Então os mais baratos Tipo Avon Aí é o que a gente tem Dinheiro pra comprar né O que é mais barato Eu acho que é mais barato Justamente por ser testado Em animais Porque imagina O quão O quanto de tempo Que eles levam Em estudos Experiências Essas marcas grandes Pra não ter que testar Em animais É muito mais rápido Você pegar o coelho Injetar um troço no cu dele Do que ficar Meses e anos Testando os produtos Será que o cientista Que faz isso Ele sente uma dor No coração Não E ele pensa Ah esse é o meu trabalho Eu acho que ele pensa Esse é o meu trabalho Essas pessoas são muito frias Ele sente a dor no coração E mais ao mesmo tempo Ele pensa Puta mas o que eu vou fazer Tem que botar esse ácido No olho do coelho É não sei Eu acho que essa galera Não tem muito essa visão Que a gente tem de Ah fofinho Lá nos Estados Unidos Não tem aquele negócio De abrir o sapo Que? Vocês nunca viram Nos filmes americanos Que nas aulas Eles abrem o sapo Mas eu tinha isso Na minha escola também Ah eu não tinha na minha Mas ele tava morto já Ah já tava morto É Entendi Ele vinha pra mostrar os órgãos Mas você não acha que Eu não ia conseguir Você conseguia Fazer isso? Ver os órgãos? Não você conseguia Abrir ele com Eu lembro que Ele já tava aberto Na aula de ciências O cara vem O garçom com uma bandeja Cheio de sapo aberto Não né amor A aula justamente é pra você Não a gente chegava A gente chegava na aula E ele tava aberto já Na mesinha Com os órgãos E aí o professor explicava Não O que eu tava falando É diferente Você nunca viu esses filmes Que Não sei que matéria que é Mas Você pega O bisturizinho lá E abre o sapo Então eu acho que Existem culturas Que desde pequeno Já tem E muita E muita cultura Também caça animais né Eu acho que você falou Que é Que é autorizado Texas O que Caça os animais Ah tem vários lugares Que Que é Que é legal Eu acho que Tem muita gente Que não liga Por conta disso Sabe Mas o ponto é Eles vão lá Eles vão testar Um novo esmalte Aí eles botam Eles fazem Eles fazem uma mistura lá E tem um esmalte vermelho Aí eles precisam testar Se uma mulher Passasse aqui na unha O dedo dela vai cair Vamos testar Nesse macaquinho Tem um monte de produto químico ali Aí eles vão Senhor macaco Roleta russa Vamos ver se os produtos químicos Dessa vez Já tem oito dedos Sobraram só dois Ai Senhor macaco Vamos testar aqui Se é a nossa nova Combinação de produtos químicos Vamos fazer o dedo cair Aí passa E o dedo cai Aí eles voltam pra lá Organizam de novo Os produtos químicos Voltam no macaco Põem o esmalte no dedo Aí cai de novo o dedo Aí eles voltam pro laboratório Reorganizam os produtos químicos Passam no dedo do macaco Aí não cai o dedo Aí agora vai pra partilheira da farmácia Só que só o fato disso ter acontecido Já devia ser o bastante Pra pessoa olhar esse produto E não comprar Não é nem pela Pela tortura animal É só pelo fato de Pelo risco Um coelho Fez um macaco Com a maneta Fez um bígoron Tem mais pelo Até chegar Na fórmula boa E original E pica Que funciona Sim Ela teve um monte de fórmula Que era um ácido sulfúrico O negócio Isso devia ser A motivação Pra tu não comprar Nenhuma maquiagem Na tua vida Porque Tá A um passo De tua cara não derreter Entendeu Aquele produto Sim Não é nem pelo coelho morrer Que é ruim Mas Eu acho loucura Mas você vê que Às vezes a gente passa Você nunca viu que Às vezes eu fico Com o rosto vermelho Porque É você passa Alguma coisa assim E às vezes o rosto Tá mais sensível no dia E ele fica mais avermelhado E tem várias mulheres Que tem Reação alérgica Com produtos de maquiagem E dá mó merda Isso Principalmente se elas São famosas Então é foda Por que que mulher Passa maquiagem Porque sem A gente é feia Por que que sem Vocês são feias Porque Deus fez A gente Assim mediana E vocês Tem a barba Homem é tão sortudo Velho Que vocês só tem pelos Pra ficar mais bonito E a gente tem que gastar 500 reais por mês Pra ficar mais gata Ou pode se alimentar direito E treinar Ah tá Porque a cara Vai deixar de ficar Com marca vermelha Foi Uma pessoa saudável Que se alimenta bem E treina Não tem Com a cara Toda fodida Tá mas Beleza Mas tipo É diferente Você sabe que é diferente A gente vê Várias fotos De famosas É É artístico Né O que que é artístico Esse dom De se maquiar Ah é uma arte Se maquiar Ah se você se maquia bem É uma arte Tanto que É uma mágica É É tipo Mister M Engana trouxa É um charlatanismo É Você vai dormir Com uma gatona E aí acorda do lado E eita É verdade mesmo Aí você olha e fala Mas tu como mulher Quando é que tu descobriu Que existia A possibilidade De se maquiar Ah Eu lembro que foi na escola Porque As meninas começavam A se maquiar E eu não me maquiava Aí eu comecei a usar Só lápis Preto no olho Tipo Evanescence Esse lápis é testado Também em bicho Ah Depende da marca Mas Todos esses produtos De alguma forma Eles tem que ser testado Nem que seja No computador Ou em animais Porque imagina Um negócio no seu olho Ele entra Um pouquinho Ele entra A gente tinha que fazer Tipo um negócio Sabe que Eles botam Na embalagem Dos produtos Cruelty free Pra o cara saber Que não foi testado Nem mal Mas eu acho que Tinha que ser Tipo uma roleta russa Tinha que ser assim Eu não asseguro Que ele funciona Mas eu te asseguro Que nenhum coelho morreu Bota na cara Se a tua cara derreter Tu não me processa Porque é cruelty free Ah eu acho que Ninguém ia mais Consumir nada Exatamente Então a gente descobre A hipocrisia da sociedade Em várias hipóteses Sim Em vários níveis É Nossa O que é que você falou Viajei Eu comecei a pensar No Do que? No Numa embalagem Escrito isso Aí eu viajei Eu acho que é esse É esse o negócio Eles tem que fazer isso Pra quem Tipo você tem certeza Você pode morrer Pra quem reclama De maquiagem Que é testada animal E quer usar Maquiagem que não é testada animal Eu acho que a pessoa Tem que se colocar À disposição da ciência E sempre que tiver Uma caixinha lá Cruelty free Compra Passa na cara E vê o que acontece E tu não pode processar A empresa Se Se a tua cara cair Se a tua cara cair E tiver escrito cruelty free É Cruelty free Então fica aí A sugestão né amor É Mas aí tu descobriu Que dava pra pintar o olho Ah sim Aí eu descobri que dava pra pintar o olho Mas a tua influência Foi Evanescence então Não, não Eu não lembro Sinceramente Quantos coelhos o Evanescence Já matou? Nossa Principalmente no clipe Going Under Que ela tá toda fodida Com as lágrimas correndo Caralho Quantas atrizes pornô Também mataram coelhos? É verdade Na verdade Acho que não Porque se Por que todo rímel De atriz pornô É uma bosta E derrete a cara? Porque o meu nunca Então atrizes pornôs nunca mataram coelhos Porque elas compram um rímel ruim Que é uma bosta Que ela chora E ele mancha O cara textura uma pera Exatamente O meu É bom Porque eu choro Às vezes Não tô falando sexo Às vezes não Todos os dias O teu rímel é muito bom E... Rebrou os olhos É... É isso aí Tá, mas aí Quando tu descobriu Eu quero saber Quando é que a maquiagem Surge pra vida da mulher E ela E passa a ser um hábito diário Eu acho que A mãe, né Quando é que ela se aprisiona Nesse mundo? Eu acho que A gente começa a ver As figuras Mais velhas, né Tipo Figura materna Irmã mais velha Escola Professora E a gente começa a ver Que tem uma coisa Que deixa ela mais bonita O que que será? E aí, sei lá E comercial Mas aí tu pensa Eu também quero Aí tu pergunta pra tua mãe O que que é isso? Aí eu comecei a passar É... Acho que era da minha mãe Acho que não era meu ainda E aí eu comecei a passar lápis Essas coisas Rímel e tal Aí eu não lembro Quando eu descobri A maquiagem completa Porque maquiagem completa É um monte de coisa, né É base, pó, blush Rímel, batom Iluminador Fixador E nessa vai um zoológico inteiro, né Nessa vai a fauna e a flora da Amazônia Exatamente É isso Qual a opinião masculina sobre maquiagem? Não sei Eu acho estranho Mas você não acha bonito? Eu acho linda a maquiagem Eu acho um dom Quem consegue se maquiar bem Eu acho uma loucura completa Eu acho uma loucura completa Eu não consigo entender direito isso Enche a tua cara de tinta E produto E aí? Mas é tipo É igual você com a barba Não é Só que a diferença é que a gente não É igual Mas é que a minha barba É um cocô que fica nascendo no meio É uma aranha Nascendo na minha cara É uma aranha Que você cultiva ela Porque você sabe que fica mais bonito Não, eu não cultivo Cultivo sim Eu não faço nada com a minha barba Se você não cultivasse Você ia tirar e ficar sem E quando você tava sem Você se achou feio Mas é porque tirar é trabalhoso Tirar é fazer a maquiagem Arthur, não seja hipócrita O que? É óbvio que todo homem Quer ter barba Você sabe que é verdade Todo homem quer ter barba Os que não tem Igual você Tá, mas eu não tô falando isso Eu tô falando que não existe Cultivar a barba Ela só nasce O trabalho é tirar a barba Assim como o trabalho pra mulher É botar maquiagem Só que é sério isso Os homens eles preferem ter barba E os que não tem Eles passam um monte de coisa na cara Eles passam Minoxidil É, minoxidil? Uhum Passa isso aí Passa vários produtos pra ter Porque é óbvio que o homem Fica mais bonito de barba E a gente não tem uma opção Pra incrementar na cara A não ser tinta Sim, mas se É que a analogia é Se todos os dias A maquiagem surgisse Naturalmente na tua cara E todo dia que tu acorda Eu ia achar maravilhoso Tem um pouquinho mais de maquiagem E o trabalho seria tirar a maquiagem Mas eu ia ser feliz Tá, eu sei Mas aí Não é a mesma coisa Você entende que você acorda E você não tem que fazer Nada? Você só lava o rosto? Não, não Eu tenho que treinar Comer bem Exercitar minha personalidade Ser engraçado Ou divertido pra cima E nunca ter um pingo de depressão Porque senão vira um merda A gente só tá falando de rosto aqui Tá, de rosto Você entendeu o que eu quis dizer? Não se faz Entendeu? É isso É uma loucura completa É E com o tempo Se tiver meninas mais novas ouvindo Eu acho que com o tempo Você vai cansando um pouco de usar Tipo Eu usava mais antes Agora tipo assim Eu uso Se tem um evento Assim Mas pra trabalhar Eu usava todo dia Agora Tipo Não é todo dia que eu uso Porque acho que você vai ficando mais velha Você vai meio que cansando Assim, sabe? Tá vendo que isso é uma loucura completa, né? É Mas eu gosto Eu gosto do ato também Eu já quis ser maquiadora Na verdade É Todo mundo me falava que devia ser Então assim Pra mim não é só O fato de Ficar mais bonita Eu gosto De fazer, entendeu? Eu gosto De De criar Enfim Pra mim é terapêutico também Tipo A minha amiga Ela gosta Eu tenho uma amiga Que ela gosta muito De fazer unha Tipo A unha dela é muito bonita E é um tempo que ela fica Quietinha assim Que ela cria E é legal pra ela Entendeu? Eu não faço só por uma obrigação Se eu fizer só por obrigação Nesse dia Eu não faço Porque vai ficar uma bosta Tipo Pra mim é divertido também Quando eu tô com vontade Pintar a cara É Tô tentando entender Quando é que isso começou a acontecer Quem foi a primeira Será que tem algum dado disso? Vê aí Se tem algum criador da maquiagem É porque assim A maquiagem Ela é um monte de coisa, né? Quem criou primeiro a base Quem criou o rímel Eu quero saber Nossa, calor Pô, mas tu pediu pra desligar? É, mas eu já me arrependi Quem teve a primeira Qual foi? Tipo, foi uma mulher Na época das cavernas Que pegou uma Passou barro na cara? Será? É Pode ser Mas como que isso evoluiu Para produtos químicos Que tem que ser testado Num bicho? Origem da maquiagem Será que na época Do Adão e Eva Eles passavam alguma coisa na cara? Com certeza não Eles andavam nus também, né? É, não tinha lá É que antes também não tinha Instagram Eu acho que a internet A maquiagem começou a ficar em alta Com o negócio de Orkut Essas coisas Quando surgiu as redes sociais A maquiagem foi originada no Egito Onde pintavam os olhos Para protegê-los Já que eram considerados O espelho da alma E também em sinal de respeito Ao Deus do Sol Divas do cinema E posteriormente da música Também ajudaram a popularizar Ainda mais o uso Ah, foda-se isso aqui, cara Que bosta Deixa eu abrir esse artigo inteiro aqui Eu acho que faz sentido isso Porque lembra da Cleópatra? Não é? Ela tem um olho bem pretão, né? É É que falou Lembra da Como se estivesse junto com ela Nossa amiga A Cleo A gente fosse contemporânea Da Cleo Contemporânea? Como é que se fala? Como se a gente fosse contemporâneo? Inventei uma palavra? Conterrâneo Não, não é conterrâneo Contemporânea Ou tipo assim Uma arte contemporânea? Não Que existia do mesmo Da mesma época Ai, gente É que assim Eu nunca sei quando o Arthur Falou uma coisa correta Porque inventa a palavra Contemporâneo Que ou que viveu Ou existiu Na mesma época Ah, então Desculpa Eu que fui burra Peraí É que eu Fui julgado É que eu nunca sei Quando o Arthur Fala as coisas Porque ele inventa coisas É Diversos outros povos Utilizavam Utilizavam pinturas no rosto Muitas vezes Como artifício Para diferenciar Membros de cada aldeia Celebração de rituais religiosos Para afirmar Condições de guerra Entre povos E também simbolizar A passagem De fases da vida Na Idade Média A maquiagem era muito usada Para representar O frescor da pele Tentando assim Se assemelhar A pele das crianças Disfarçando as diversas doenças Sem tratamento Que existiam na época Aqui começou a loucura Então É Antes era Religião Deus do sol E blá 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 Depois ficou Eu não quero parecer doente Não quero parecer velho Eu não quero parecer velho Eu quero que as pessoas Me achem bonito ainda Entre Putz, isso aqui vai ser foda Entre o século 10, 15 18 18 E 19 A maquiagem passou a ser vista Com maus olhos O parlamento inglês Atribuiu às mulheres A mesma pena Que era atribuída A quem praticava bruxaria O marido poderia pedir divórcio Se descobrisse que esses elementos Foram usados para conquistá-lo E induzi-lo ao casamento Tá vendo? Caralho Que foda Não sabia disso Quando que a sua lei caiu? Quem foi o idiota Que derrubou essa lei? É É foda Cara, isso aqui é muito bom Tu tá vendo como os homens Não tem contribuição nenhuma Com a matança de animais Mas no Egito Não eram só as mulheres que usavam Os faraós também usavam Mas não, era químico Não tinha coisa química na época Sim, mas surgiu com essa papagaiada deles Sim, mas é que é muito longe Isso aqui não nos afetou O que nos afetou Foi essa Entre o século 18 e 19 Ah, entendi Tá mais ligado à nossa cultura agora Tá, é verdade Essa que é a minha tese Que eu queria falar Eu tava vendo O vídeo do Ralph O coelho E depois eu fui pesquisar Umas coisas sobre curiosidade com animais E aí tu vê E tu conclui Que no final das contas O hétero top Ele faz mais pelos animais Quando é que alguém vai falar Mulheres, vocês são genocidas De coelhinhos Quando é que alguém vai falar Essa frase Porque é isso que tá Por trás de tudo isso Não sou eu que tô usando maquiagem Inclusive os caras se divorciavam Quando eles soubaram Eles sabiam Quando eles soubaram Eu falo Quando eles sabiam Quando eles descobriam Tu usou maquiagem? Tu matou coelho Pra me conquistar? Tchau Tchau Porque eu sou homem Sai da minha casa Devia ser assim, né? Sai da minha casa agora Todas mulheres Se você está vendo Eu ouvindo esse podcast Com um batom na boca Você é uma criminosa Genocida Dependendo da marca, né? Não Porque nem uma empresa Vai dizer que mata Eles sempre vão inventar Somos cruelty free Deve existir alguma maneira De provar isso Não é possível Senão a gente tá muito fodido Então o marido Podia pedir divórcio Se descobrisse Que a mulher tava com maquiagem Interessante isso Hoje o cara tá fodido É, porque eu Hoje o cara vai lá Conhece a mulher Transa com ela Acorda no dia seguinte Olha pro lado E puta que pariu E tu não pode Terminar com ela Porque senão Tu é machista Sim Tu é machista Porque ela matou Cem coelhos Pra ficar daquele jeito E tu não quer isso Na tua vida Tu é machista Mas se ela tivesse Da maneira Se você encontrasse Com essa mulher Da maneira que ela Acordou do teu lado Você não ia ficar com ela Mas por que ela me enganou? Ela não te enganou Ela não saiu Na intenção De enganar ninguém Ela quis ficar bem Com ela mesma Não, peraí Você acha que ela saiu Se a pessoa passa Duas horas na frente do espelho Se alterando Você acha que a intenção É de enganar as pessoas? É Não, enfim Nas contas é Lá na Na sementinha Da atitude No subconsciente Não, na semente Da atitude Nem no subconsciente É Eu vou dar uma enganada Na galera hoje É isso Porque se eu sair sem Eu não vou enganar O que deveria acontecer É todas as mulheres Entrarem no consenso De todas pararem De usar maquiagem Porque não adianta Só meia dúzia Fazer isso E aí você sai na rua Tem as atrizes pornôs Com aquelas maquiagens perfeitas Por isso que é bom Ser casada Por que tu para De usar essas merdas? Já tem teu homem É, daí o homem O problema é o homem Que tá fodido Porque quando ele conheceu A mulher Ela tava maquiada É Aí ele fica brabo Mas aí ele começa Olha as coleguinhas É verdade Não começa? Não sei Tem tantas histórias Sítio 19 Ah amor Você sabe que tem homem Que tipo Fala que a mulher Ficou meio canhão E aí começa a É que ficar gordaço É uma coisa Não passar a pintura Na cara é outra Né gente Comer Big Mac É diferente Do que matar coelho Se bem que tu come Big Mac Tu mata um monte de bicho também É É Acho que é É Mata vaca Óbvio Se bem que aquela carne Nem é tão carne Não é Que lá é lesma É Você mata lesmas Lesma foda-se E caixas Tipo Se os produtos químicos Da maquiagem Fossem testados Em baratinhas Aí foda-se Aí foda-se Entendi Aí eu ia fazer a questão De comprar esses Enfim É hipocrisia Ah vai dizer que você gosta de baratas Você é uma bichona né Porque você não mata também Quê? O que é isso? Você também não mata Mas quem falou Mas eu não matar É uma boa então Porque eu não Eu não mato a barata Mas então você não gosta dela Eu não gosto dela Eu deixo ela viva É verdade Que lógica é essa Ai foi tão Foi tão confuso agora No meu próprio pensamento Sim Eu só quis atacar você Sabe Se testassem um esmalte Numa barata Nas janteirinhas dela Se o casco da barata Fosse do mesmo tecido Do nosso dedo E pudesse testar esmalte Na barata E tu acha que ia ter Documentário Tu acha que ia ter vídeo Do Ralph e a barata Não porque todo mundo Odeia a barata Não porque todo mundo Odeia a barata Porque ela é nojenta Porque ela vem do esgoto Quem disse que ela vem do esgoto? Ela vem Ah então tá Então pesquisar isso aqui agora A origem da barata Os registros mais antigos De baratas Datam do período Carbonífero Ai foda-se isso aqui Que que adianta Saber isso aqui cara Quero saber onde é que Elas vivem Onde vivem as baratas As baratas São insetos que Povam a terra Há mais de 320 milhões de anos De novo essa informação Existem mais de 3.500 espécies de baratas A maioria vive em florestas Tropicais De onde tu tirou esgoto? Tá Aqui a gente em São Paulo Não tem floresta tropical Não não A gente tem floresta tropical Em São Paulo? A gente tá No tropical O Brasil é um país tropical Já diria Tom Jobim Jorge Benjau Algum desses caras aí Moro Em Jassana Em um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Na floresta Tem baratas Tem baratas Abençoada por satãs Que não morrem com esmalte no hordo Que ninguém testa coisas com uma barata Porque preferem matar coelhos Mas que beleza Porque elas são tão inúteis Que não servem nem pra testes em animais No laboratório No laboratório Mata uns beagles Pra mulher poder sair da buceta Caralho Eu ia continuar a música Uma fofinha aqui Da buceta Vamos ver Baratas, baratas A maioria vive em floreças tropicais Mas algumas vivem em áreas quentes Escuras de casas Apartamentos, escritórios Aviões e barcos As baratas estão entre as mais odiadas Pragas domésticas Aí eu te pergunto Por que a barata é uma praga? Ela não morde Ela não venena ninguém Ela não faz bosta nenhuma Ela só anda e assusta as pessoas Eu odeio falar de barata Eu odeio Isso é muito louco Eu gostaria que mudasse de assunto Porque eu penso que vai aparecer uma a qualquer momento aqui Mas é Eu odeio Uma vez eu quase desmaiei Sério Eu tenho muito medo Se o coelho tivesse Fisionomia de barata Ninguém ia se importar com o coelho Mas ele não tem, né amor? Ele é muito lindo Se o boi Fosse um grande baratão E dentro tivesse as mesmas carnes Maminha Filha mignon Picanha A picanha é qual parte do boi, amor? É a melhor Eu sempre O cara vai passar o poste queixo inteiro fazendo pesquisa Onde fica a picanha? Tá aqui A picanha Puta, o patinho é perto do cu Nunca mais vou comer patinho Sério? Por isso que é uma bosta É ressecada Não, mas o patinho é do lado do filé mignon Nossa, filé mignon é bom pra caralho Ah, a picanha aqui no... Lembra quando tu foi fazer massagem lá na cadeira da casa do Flow? E tu ficou com um calombo? Foi, eu fico com um rabinho Ali é a picanha, na lombar Ah, então tá Aqui ó, picanha Nossa, estranho Eu achava que era tipo Uma parte bem fofinha dele, assim, sabe? Engraçado, meu Aí eu tenho o contra filé Que é a pior parte É no meio das costas O acenho é aqui no pescoço Paleta é o bracinho Alguém come pênis? Não Aí é salsichão Salsicha Tatu Tatu é literalmente o último músculo É lá no glúteo E o tatu é bom Comer tatu é bom Que pena Que dá dor Do rabo Peito, obviamente, é aqui Vazio Engraçado, o filé mignon Ele é entre alcatra e o patinho Eu não entendo por que o filé mignon é tão caro Eu não entendo por que o filé mignon é tão bom Você prefere picanha ou filé mignon? Filé mignon Eu também Filé mignon é bom Nossa, medalhão de filé mignon Nossa E por isso que eu falo Eu gostaria muito de ser vegetariana Mas eu gosto muito de filé mignon E a gente assistiu um documentário Como é que chama, amor? Não sei Qual? É do polvo Ah, o documentário do polvo Que o cara começa a namorar um polvo O cara se apaixona por um polvo E vai todo dia lá ver O polvo embaixo da água Ele passa um ano Qual o nome? Meu amigo polvo? Meu amigo polvo Tá na Netflix Meu professor Meu professor polvo Meu professor polvo É É muito bom Assiste Um pouco assustador, né? É, você vê que o cara é pouquinho lelé da cuca, né? Mas é bem legal E aí você também nunca mais come polvo Eu nunca comi Eu nunca comi polvo Então, mas agora eu pretendo nunca comer também Mas o polvo é uma coisa que já não dá vontade de comer, né? Ele fica com aqueles tentáculos É, tem aquele negócio chupando Tu bota, tu come A pata dele fica Os negócios puxando o vento Tão só da boca Você já viu aquela japonesa? Já vi Não sei se eu cometi xenofobia Não sei se eu cometi Ou chinesa Ou coreana Ou da Malásia É É Que ela come E vivo Sim, mas aí é foda, né? Então Porque ela mata o bicho E o bicho começa a tentar sair Ela puxa de volta E morde Aí é brincadeira, né? Eu não sei como é que Eu sei que tem muito matadouro De vaca E boi E porco Que eles fazem Os troços tudo errados mesmo, né? Eles judiam É Judiam não pode falar, sabia? Judiam? Porque é de judeu? É O que que eu falo? Eles maltratam Você sabe que judiar Vem do que o Hitler Feio com os judeus, né? Ah, então tá certo Ele judiou Judia de mim É, tá Não pode ser É É Preconceito Ah, você tá zoando Não, não É verdade Tá, mas por que Que a gente não pode falar judia Se a gente Judiar Tá muito Tá muito Eu não sei a palavra Judiar Causar sofrimento físico ou moral Atormentar, maltratar Coloca Conheça Conheça a origem do verbo judiar É Judiar significa Escarnecer Fazer sofrer Atormentar, maltratar O verbo judiar é formado de judeu Mas o sufixo Iar Mais o sufixo Iar É, portanto, um verbo que carrega De carga depreciativa Depreciativa, pois Seria tratar como os judeus foram tratados Tá, mas aí Então a gente tá do lado correto dessa porra aqui É, eu tô dizendo que foi horrível Exatamente Eu tô do lado do bem Então eu vou continuar falando É, então não é uma coisa ruim Não é depreciativo Não é Tá escrito que é depreciativo Como? Se fosse depreciativo